Olá, como estão vocês? Eu espero que estejam todos bem de saúde no período dessa pandemia, né? É o que mais importa, que estejamos todos com saúde. E, bom, estamos aqui de volta com mais um 24 frames por segundo. Estivemos um pouco fora do ar, um período fora do ar, porque além da minha questão do home office, que eu estou tendo dificuldade de adaptação ao home office, como eu já mencionei no vídeo anterior, também houve um problema com o meu PC, né? Caiu um raio aqui perto e afetou a rede elétrica, bom, o meu PC queimou. E tive que readaptar o meu trabalho de edição de vídeo ao notebook, então, toda uma série de adaptações. Bom, mas estamos aqui e hoje falaremos sobre As Golpistas, um filme do final do ano passado, que eu só tive a oportunidade de assistir agora, com uma diretora estreante, a Lauren Scarfaria, e um filme com apegada feminista que eu espero que vocês gostem. Curta o vídeo. Entre as polêmicas que envolveram a corrida do Oscar 2020, houve grande destaque para a ausência, mais uma vez, de uma mulher entre os indicados ao prêmio de melhor direção. Afinal, mesmo após Catherine Bigelow ter levado o prêmio para casa em 2010, ainda erraram uma indicação feminina na categoria. A última vez que isso ocorreu foi com Greta Gerwig, para o seu trabalho em Lady Bird, e, certamente em razão dessa memória ainda relativamente recente, cobrou-se uma nova indicação por seu trabalho no remake de Adoráveis Mulheres. Entretanto, Greta não é a única mulher a atuar por trás das câmeras, tornando-se injusto que somente ela seja a única a ser lembrada quando se trata de reivindicar um lugarzinho para as mulheres entre os diretores nomeados na maior premiação do cinema. Entre os cineastas que mereciam essa consideração está Lorraine Scafaria, roteirista e produtora que teve em As Golpistas sua estreia como diretora, e que esteia. Hustlers tem sua trama baseada na história real de quatro strippers que extorquiram vários dos homens mais poderosos de Wall Street, as quais tiveram seus golpes narrados pela jornalista Jessica Pressler em uma matéria para a revista New York Magazine. As strippers ganharam uma fama similar à de Robin Hood, já que roubavam de milionários, obtendo ampla simpatia de uma população revoltada com executivos que causaram a enorme crise financeira de 2008, levando ao desemprego milhões de norte-americanos. Utilizando-se dos cartões de crédito e os seus clientes ricaços, após induzí-los a embriaguez e abuso de drogas, as mulheres levavam a vida quase tão luxuosa quanto seus clientes. Circunstância que chegou ao fim, após um deles ter a coragem de denunciá-las, já que muitos não quiseram admitir que foram enganados por mulheres e tantos outros não foram sequer acreditados pelos próprios policiais, os quais consideravam que eram apenas homens que não lembravam das próprias farras. No roteiro, também escrito pela própria Scarfaria, as golpistas são lideradas por Destiny, interpretada pela ótima Constance Wu, e Ramona, vivida por um impactante Jennifer Lopez, talvez no melhor papel de sua carreira. A narrativa se dá em flashbacks a partir do depoimento de Destiny à jornalista Elizabeth, aqui interpretada por Julia Stiles, focando inicialmente na relação entre ela e Ramona e em como se conheceram. Ramona se torna uma referência de empoderamento e liberdade para Destiny. A personagem de J.Lo funciona, inclusive, como a voz da diretora Scarfaria, lançando para o espectador questionamentos aptos a respaldar seu comportamento criminoso. Como Esses caras de Wall Street quebraram o país, fizeram muita gente trabalhadora perder o emprego e nenhum deles foi preso. Embora tais diálogos são didáticos em alguns momentos, por outro lado, criam uma conexão forte com o espectador, deixando claro que não se trata de uma trama apenas sobre prostitutas golpistas, mas de questionamento do próprio sistema. Nesse ponto, Scarfaria também aborda as relações de poder existentes entre os gêneros. Se os homens detêm um poder econômico que, em uma sociedade capitalista, equivale ao motor das relações interpessoais, as mulheres já têm um poder de sedução erótica. Se, por um lado, o uso do corpo pode ser visto como uma forma de objetificação da mulher, por outro, se transforma em uma maneira de empoderamento das mesmas, uma vez que subjulga os homens sedentos por sexo, e isso, claro, pode reverter em vantagens econômicas. Destaque-se, ainda, o olhar de sororidade entre as protagonistas, mostradas como aliadas em um mundo dominado por homens. A união entre as strippers para espoliar seus clientes leva à criação de autênticos vínculos afetivos entre elas, não se resumindo a uma aliança circunstancial por meros interesses financeiros. Ciente deste poder de sedução do corpo feminino, escafareia não se furta a realçá-lo. Há muita nudez feminina ao longo da projeção, mesmo que nunca completa, certamente para evitar uma classificação etária para maiores de 18 anos. Essa nudez frequente pode parecer estranha partindo de uma diretora feminista, mas ela está a serviço dos significados e da narrativa. Afinal, traza-se de uma história que envolve strippers, e soaria bastante artificial e pudico se essa exposição não acontecesse. Ressalte-se que Scafaria também trabalha com competência outros aspectos importantes em seu imagético, como a fotografia e mise-en-scène que realça as cores quentes e vibrantes da boate de strippers. Em um reluzente neon, contrastando com as cores claras e acolhedoras das residências das profissionais, estabelecendo uma cisão visual entre suas vidas profissional e pessoal, contribuindo para que o espectador crie empatia por essas mulheres, enxergando-as além da prostituição. Com uma edição vibrante que nunca deixa o longa perder o ritmo, uma ótima trilha sonora pop incidental, e a participação de diversas estrelas pop, como Lidzo, Cardi B e Usher, as golpistas mostrou-se como uma grata surpresa no excelente ano que foi 2019 para o cinema, aliando o apelo popular com uma ácida crítica social. Uma espécie de A Grande Aposta por uma perspectiva feminina. Inclusive, o diretor de A Grande Aposta, Adam McKay, está entre os produtores de As Golpistas. Entretanto, Hustlers possui mais dinamismo e personagens bem mais interessantes. Que Lorraine Scafaria nos traga outros trabalhos competentes como este, e ajuda a quebrar de vez com o preconceito que ainda envolve os trabalhos femininos na direção. E a nota do filme é 8. Eu até estava pensando em atribuir uma nota 8,5 para as golpistas, mas eu acho também que um aspecto que eu acabei não comentando no vídeo é que ele fica ali no limiar, entre uma glamorização do crime, da prostituição. O intuito do filme de querer ser comercial meio que ameniza alguns aspectos relativos à prostituição, que romantiza. Então, eu preferi deixar uma nota útil. Bom, ficamos por aqui. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, para que ele ajude o canal a crescer. Deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais. E até o próximo 24 Frente por Segundo. Saúde, pessoal. Saúde e juízo para enfrentar essa pandemia. Cuidado. Evite sair. Fique em casa. Muito obrigado. Até a próxima.